Música O diferente é algo que te define E o amor ele sempre vai prevalecer Que o importante é o amor Que loucocinho Tem mensagem para o Kaiser levar a música Eu sou Quero? Vai, pegue elas Pegue elas que vai dar um contra-luz bonito aqui Acelera, vai, acelera Acelera, acelera, acelera Vai dar certo, cara! Eu vi tua terra e vai dar muito certo Tô muito feliz, meu! O autor rola todas as setas Quem não acredita na mágica Nunca vai encontrar Isso parece muito legal Como diz o Salmo 115, versículo 9 Não há nós, Senhor Não há nós O fogo, praticamente, não há desse mundo Acelera Acelera Fez o nosso primeiro award da Habit Vamos para o vídeo do Jack Cat Filme De todos os filmes, acabamento, edição Ficou tudo muito, muito impecável A maioria das cenas que ele utilizou No vídeo, ninguém utilizou Junto com o voto dela O meu voto também vai pro Jack Cat Eu não sou o Jack e eu não sei como tocar violão Hoje a gente tá indo pro nosso primeiro evento fora do estado A gente vai pro Rio de Janeiro, né? Depois do Rio de Janeiro Tem um avião Hoje da manhã a gente acordou com uma notícia muito legal Um dos nossos filmes, da carilhista da Elaine e o Love Wins Ganhou um prêmio no Inspiration Photographer Hoje a gente recebeu a notícia de que mais um filme nosso Foi premiado pelo Inspiration Photographer É um vídeo muito legal, eu acho que são os vídeos mais legais que eu já fiz Muito feliz por poder espalhar o amor Espalhar a esperança através desse vídeo E eu tô muito fã Gente, eu estou entendendo Eu tô muito fã Gente, foi indicado para a Revelação do ano pelo Inspiration Aê, Revelação do ano Uhuuuu Na 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 Riding high, I'm lost to bluish light